13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, onde a gente traz informações a respeito de uma prisão ocorrida no município de D. Pedro. A polícia prendeu em flagrante, no dia de ontem, um indivíduo identificado com as iniciais EADN, suspeito de ter de prática ilegal do exercício da medicina e falsidade ideológica naquele município. Através de levantamentos feitos na delegacia, conseguiu-se identificar o investigado, o que estava atuando no momento da prisão como médico no hospital municipal na cidade de D. Pedro. No entanto, não possuía formação e nem validade de diploma para o exercício da função de médico aqui no Brasil. A delegada titular da delegacia de D. Pedro efetuou a prisão do indivíduo que foi encaminhado aqui para a 13ª Delegacia Regional e para a UPR de Presidente Dutra. Nesta quinta-feira recebemos uma denúncia de que um suposto médico falso estaria atuando no município de D. Pedro, no hospital municipal. Diante disso, fomos até o local, constatamos que realmente havia um médico no local atendendo várias pessoas. Pedimos o seu CRM, ele nos concedeu. No entanto, o CRM dele não batia com o seu nome. Era de um médico de Pernambuco, um oftalmologista de Pernambuco. Diante desse fato, conduzimos para a delegacia de D. Pedro. Recolhemos vários prontuários no estabelecimento hospitalar, no qual o suposto médico teria acabado de assinar e carimbar. Diante disso, constatamos realmente que não era uma pessoa autorizada para exercer a medicina no país. Ele tinha um diploma de outro país, no entanto, não tinha revalidado esse diploma para atuar no Brasil. Bem como o CRM que ele carimbava, que ele usava no carimbo, não era dele, era de outro médico, de outro estado. Então, diante disso, ele foi conduzido, foi lavrado ao procedimento de prisão em flagrante. Ele foi encaminhado para o sistema penitenciário, pela prática dos crimes de falsidade ideológica em documento público, bem como pelo crime de exercício ilegal da medicina. Além dessa ocorrência de falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão no município de D. Pedro, a Polícia Civil do Estado do Maranhão, através da 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, prendeu também na manhã do dia 22, em cumprimento ao mandato de prisão preventiva em governador Eugênio Barros, homem pelo crime de estupro de vulnerável. Conforme investigações, o homem abusava sexualmente por várias vezes de uma criança de 11 anos. A vítima também possuía problemas psicológicos. O caso está sendo investigado pela 13ª Delegacia Regional e teremos desdobramentos nos próximos dias. A gente segue com você, direto dos estúdios.